Pedido 18729 com 3 itens, valor de R$113,00, sendo R$21,00 de frete e R$16,00 de desconto no Pix. O primeiro item desse pedido é a Mini Orquídea Véu de Noiva, que é a Rodriguesia Venusta, pré-adulta, de R$24,90. Gente, olha que lindinha que está a Rodriguesia Venusta LI17, está com um vasinho bem cheinho, ela é Mini Orquídea, tá gente? Dá cachos de flores brancas, maravilhosa, conhecida como Véu de Noiva, por R$24,90. E nesse tamanho aqui ela já está pronta para florescer, aliás, ela já floresceu, né? É planta adulta, olha aqui, da última vez ela soltou duas hastes nessa lateral aqui e mais uma desse outro lado, olha que maravilha, R$24,90. Temos também nesse pedido o adubo Peters, 30, 10, 10, 400 gramas, é a fórmula de crescimento por R$39,00. Gente, esse Peters, ele tem a fórmula específica para induzir o crescimento, né? Para ajudar ali, nutrir a planta na fase de crescimento. Ele é um adubo para ser diluído na água antes de usar e ele rende bastante, tá gente? Por R$39,00 o baldinho de 400 gramas. Temos também o fertilizante forte floração de 500 ml, olha que bacana, R$42,00. A pessoa então pegou aí o tratamento completo, né? Esse aqui é para induzir a floração, para nutrir a planta antes da época de floração e ajuda até adiantar, né gente? No caso de uma planta que está desnutrida, ela demora a florescer. Então, o adubo ajuda ali ela a florescer na época certa, tá gente? Orquídea que está demorando para florescer, está faltando alguma coisa. Ou iluminação, adubação, está faltando água, alguma coisa está faltando para ela. Então, para nutrir bem, a gente indica, inclusive, esses fortes orquídeas, o líquido, ele tem micronutrientes, além dos macro, então ele é completão. 500 ml concentrado para você diluir, por apenas R$42,00.